Leandro Karnal, espero que esse vídeo acabe chegando até você, vou falar de novo, Leandro Karnal, meu nome é Roberto Karnal, hoje eu tenho uma proposta legal para você, uma proposta muito bacana, eu olhei o meu irmãozinho do seu, umas entrevistas, e eu te digo que a única chance da gente provar que Deus não existe, que Deus não existiu, e que Deus nunca vai existir, é a gente seguindo uma pessoa, é a gente seguindo a Jesus, por que eu te falo isso? Eu te falo isso porque Jesus, eu vejo você citar várias pessoas, você cita várias pessoas inteligentes, você cita várias pessoas sábias, várias pessoas que falaram coisas, que escreveram livros, teorias, né? Só que eu posso ser sincero, pela nossa idade, nem eu nem você viu essas pessoas, né? E a gente acredita nelas, e a gente às vezes segue a teoria delas, né? Eu fui marxista por muito tempo, filenicista por muito tempo, na verdade eu era comunista porque era proibido, e um dia pararam de proibir, eu parei de ser, né? Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, você só tem uma chance pra saber se Deus existe ou não, pra na verdade você ser realmente um ateu, né? Na verdade, eu acredito que você seja ateu. Então, por que eu falo isso? Você vai me falar, mas cara, como que você está me falando isso? Eu estou te entendendo, né? Nem tinha que estar te falando isso. Mas me deu vontade de falar. E a gente é livre, né? Porque é o seguinte, eu sou um cara, eu morei no Japão 25 anos, eu tinha toda a chance do mundo de ser budista, chinteísta e outros istas. Como eu sou descendente de árabe, eu tinha x questões pra ser, ter outras crenças. Mas eu gostei demais de Jesus, sabia? Assim, lendo os livros que fala sobre ele, tudo, né? Ele não escreveu nenhum livro, na verdade, né? Aí eu lendo os livros que fala sobre ele, num dos livros ele diz assim, ó, que ele vai me levar, né? Aquilo que seus olhos não viu, e nem o seu coração sentiu, é o que eu tenho preparado pra você. Ah, me enganou, cara. Me enganou. Eu sou um cara assim, quando eu falo que eu morei no Japão, né? Muita gente fala assim, ah, eu morei no Japão. Aí o cara conhece lá a fábrica que ele morou, os shopping centers em volta, umas 20 cidades e tudo. Não, eu morei lá, eu zoei naquilo, eu andei naquilo, eu fui nos parques, eu fui nos tempos, eu ia em tempos, cara. Eu sou um cara assim, eu sou apaixonado por tempos, aqueles tempos, sem pôr um prego, sem nada. Então, eu vivi aquilo, né? E daí, quando Jesus falou isso, eu me converti a ele, né? Acabei acreditando. E algumas coisas que ele fez na questão espiritual, se você ver, ele tá indo ali pra um lugar, né? E daí ele encontra lá um gardarinho. Era uma pessoa, não se fala o nome, fala que era um gardarinho. E dentro desse gardarinho tinha uns espíritos, e ele arrancou aqueles espíritos e jogou numa manada de óleo, de porcos, a pedido deles, a pedido dos espíritos. Então, joga nós lá pra aqueles porcos lá, né? E daí ele jogou os caras lá, cara, nem os porcos, que esses espíritos eram os caras. E o cara segue uma vida normal, entendeu? Isso me intrigou. Isso me intrigou. Opa, como é que funciona esse negócio aí? A questão do diabo chegar a conversar com ele, entendeu? O diabo chegar lá a conversar com ele, prometer umas coisas pra ele, me intrigou. Sabe, me intrigou. A questão dele ressuscitar pessoas, não se vê falar que ninguém ressuscitou ninguém, que ninguém tirou ninguém dos mortos, ele fez isso. De ele andar por sobre as águas, né? A multiplicação dos pães, eu falo uma coisa muito engraçada sobre a multiplicação dos pães. Eu falo assim que ele tava sentado com cinco mil pessoas e os doze foi perguntar se essas pessoas tinham pão. Todo mundo respondeu que não, entendeu? Então, o milagre de Jesus não foi ele ser padeiro, não foi ele fazer pão, não. Ele ia fazer peixe. O milagre dele é que ele conscientizou as pessoas a tirarem os peixes que elas tinham dentro de suas bolsas, os pães que elas tinham, porque ninguém ia pra uma montanha lá na casa do chapéu sem levar nada, cara, ninguém é bobo. O que ninguém queria era dividir. E aí, na hora que fechou o olho ali pra oração, a turma acabou de dividir. Então, acabou sendo um milagre, pelo amor de Deus. Se a minha teoria, não tô dizendo que Jesus fez isso. Ele tinha toda a condição de fazer um milagre e multiplicar o pão e o peixe. Mas eu acho que o milagre dele foi na cabeça das pessoas ainda, né? Me desculpa, eu sou um cara engraçado. Mas eu te digo, sinceramente, se eu estivesse conversando tete a tete com você, você só tem uma forma de saber se Deus existe. Porque o único caminho que te leva a ele é Jesus Cristo. Malmé não prometeu isso. Buda não prometeu isso. Ninguém prometeu isso. Então, vamos lá, vamos nós dois. Vamos nós dois. Pegar esse caminho de Jesus aí e ir lá ver se Deus realmente existe. Eu acho que se Deus existe, cara, eu queria ter uma tarde com ele, sabe? Eu queria, assim, tipo, ficar tarde com ele. Porque você pensa bem, um cara que manda um trouxa lá, pegar um monte de pedrinha lá, cinco pedras, derrubar um gigante, o cara ainda vai, cara, sem ver, sem conhecer o cara. Ele foi, fez o que era para ele fazer. O cara que manda Josué e Caleb andar em volta lá de uma muralha. Cara, a mulher era tão grande que tinha uma casa na muralha e que a muralha ia cair. Então, Deus, além de louco, ele põe os loucos junto com ele, sabia? Deus só pegou o cara doido, cara. Agora, a maior loucura que ele fez e eu quero viver se ele existe mesmo, se ele é real mesmo, foi fazer uma bola flutuando com 70% de água, 30% de terra, entre o sol e a lua. Se for um pouquinho para lá, para a lua, congela. Se vier um pouquinho para cá, derrete no sol. Eu quero conhecer esse cara. Se ele se intitula o criador do mundo, eu quero conhecê-lo. E como Jesus. É o único caminho que eu fui obrigado a virar cristão. Beleza? Mas não estou te criticando por você ser ateu. Eu não critico ninguém por nada, sabe? Porque eu falo para a turma, já tem um juiz. Minha maneira de crer, já tem um juiz. Para que eu vou ficar criticando aí? Quem crê, quem deixou de crer, quem vai crer? Não, não estou. Quero que eu ser ateu, é ateu, pronto, acabou. Mas eu, se eu fosse ateu, eu ia atrás de Jesus só para ver. Sabe aquele molequinho, malandrinho, que vai atrás do outro? E a hora que ele abrir a porta da mulher, fala, olha, mas não é que existe mesmo? Ou então, olha lá, não falei que não existia? Né? Então, eu te convido. Uma hora que a gente vai ter um papo. Tete, tete. Falou? Um abraço. Não vou te falar, durma com Deus e relato de Deus. Se ateu não tem como, né? Mas... Te desejo paz.